No estado do Rio Grande do Sul, as centrais elétricas de Carazinho divulgam a abertura de um novo concurso público. Os interessados devem efetuar as inscrições no período de 25 de janeiro de 2023 a 23 de fevereiro de 2023. Por meio do site da Fundatec, o prazo de validade do presente concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.